O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Olá, este é mais um Cine Federal que está começando agora. A função reflexiva do cinema, ou melhor dizendo, o filme feito para se pensar, é uma das infinitas possibilidades criadas por esse meio tão mágico. Ele transcende, esse tipo de filme, muitas vezes a dimensão mais conhecida do cinema, que é o entretenimento, e acaba criando, através da sua imagem, reflexões bastante singulares. Este esforço de transcendência narrativa pode ser observado no filme que vamos debater hoje. Filmado parte em Curitiba e parte no estado do Maranhão, O Camelo, o Leão e a Criança é um longa-metragem que deriva do pensamento do filósofo Nietzsche e das referências de vida de personagens reais. Para debater esse assunto, eu tenho aqui ao meu lado hoje o diretor do filme, o cineasta Paulo Blitos, que também é um dos atores que está presente no filme. Paulo, muito obrigado pela sua presença hoje aqui no Cine Federal para debater o filme. Eu que agradeço a oportunidade, Carlos. Conta para a gente, como que surgiu a ideia de fazer esse roteiro, transformar esse pensamento que vem lá do Nietzsche, é um texto, um capítulo da obra dele, transformar isso de uma maneira audiovisual. Como que vocês encararam esse desafio? Eu comecei a história desse filme através de ensaios com curtas-metragens, fazendo trabalhos com Júlio Erradini, que também está nesse filme. Nós começamos a desenvolver alguns curtas-metragens, foram três ao todo, que trabalhavam questões filosóficas, tratavam de temas filosóficos. E esses curtas, por característica até, de ser um curta, ele ficava muito pesado, muito textual. E a ideia surgiu de, de repente, trazer a filosofia de uma forma mais... fazer uma analogia com o cotidiano. Verificar a possibilidade de trazer um tema filosófico e trabalhar isso junto com a história de pessoas, trazer para a história das pessoas, tentar fazer uma analogia, de fato, entre a filosofia e o cotidiano das pessoas. E a gente acha que chegou a um ponto desse, na ideia básica do filme, trazer a filosofia e fazer esse paralelo com a história real. A filosofia, o tempo todo, ela debate a realidade, né? Vamos pensar assim. Sim. Isso é presente aqui também, claro, vocês trouxeram para o filme, mas é possível a gente pensar dessa forma, assim, que a filosofia, por mais que sejam, às vezes, conceitos que se tornam um tanto áridos, né? Do ponto de vista do que está escrito, podem ser, de alguma maneira, verificados na realidade, né? Esse foi o exercício que a gente fez, né? Ok. A gente pegou aquele tema, o Nietzsche traz lá, num capítulo do Zaratustra, ele traz essa história da transformação, as três transformações do espírito, a meia, o leão e a criança. Certo. A gente tentou identificar isso em histórias reais. Então, esse foi o exercício mesmo. A filosofia, ela está, ela, claro que ela fala da vida, né? Mas como a gente coloca isso e vê isso no cotidiano, na prática de vida de cada pessoa, né? E a gente fez esse exercício e encontrou similaridades dos conceitos, das ideias nietzscheanas, né? Naquela abordagem dele, na história de pessoas, pessoas comuns. Certo. É isso que a gente tentou trazer no filme. E esses três níveis, né? Ou os estados de espírito, explica eles para a gente, assim, de uma maneira mais dinâmica, digamos, né? Em geral, assim, de uma forma mais breve, né? Certo. O Nietzsche traz a questão do conceito, né? Do camelo. O camelo seria aquele homem que carrega o peso do mundo nas costas. É aquele que diz para a sociedade, que responde às solicitações da sociedade com um tu deves, e ele acata. Ele é aquele que faz aquilo que deve, né? No segundo momento, o homem passaria, então, na visão nietzscheana, né? Para um que começa a olhar e começa a questionar esse tu deves e busca fazer as suas próprias escolhas, que é o leão. Essa fase em que ele começa a querer exercer a sua liberdade. Querer encontrar a sua liberdade. Ele passa a dizer, então, eu quero. Não é mais o tu deves do camelo. E isso vai até ele chegar, então, numa hora, que ele possa, de fato, exercer essa liberdade. É a criança que surge, então, né? Sem culpa, inocência, inocência da criança, criação, né? E ela pode dizer, então, eu faço. Então, Nietzsche coloca a criança como esse estágio, né? Em que ele exerce a sua própria liberdade. E também, daí, no filme, vocês foram pensar, digamos, em três personagens principais que carregam a história, né? Que eles, de alguma maneira, passam por esse processo, né? Perfeito. Como que foi pensar, né? Enfim, pegaram lá os personagens, os casos, as pessoas reais, e para transformar num filme. Como que foi feito esse processo, assim? A gente buscou, na verdade, pegar três linhas. Três linhas, ok. Três linhas do pensamento, da condição humana, né? Que é o pensamento, o conhecimento, que é a arte e o místico, o misticismo, né? Então, a gente achou que, por aí, a gente poderia ter uma visão do homem, das expressões, da condição humana, né? Mais forte. Então, trazendo esses três elementos. Então, por isso, surgiram as três pessoas que foram convidadas a participar do processo e montar o enredo, né? O argumento, desenvolver o argumento, participando com as suas experiências de vida, nessas três áreas, né? Ligadas ao conhecimento, ligadas ao... Tanto os personagens são do professor, o artista e uma mística, né? Certo. E daí, assim, essa montagem desse roteiro, ela acaba sendo parte desse próprio processo, né? Perfeito. Ele não é uma construção linear, vamos dizer, clássica, né? De roteiro. Como que vocês também foram chegando nisso, assim? Que ele reflete essa fragmentação, justamente, que existe, né? No próprio pensamento, né? É. Veja bem, a gente pegou as histórias dos três, né? Então, a gente pegou elementos das histórias que eles foram fornecidos por cada um dos três que deram margem, deram consistência para o personagem e começou a montar um tipo um mosaico mesmo, né? E trazendo elementos que fogem aquela linearidade das histórias, de cada um. colocando elementos que teriam a ver com a criança que não está dentro dessa visão sequencial linear, né? Pelo próprio Nietzsche. Ele coloca a criança como um estado e não como uma fase. Não é uma fase que você possa chegar, mas é um estado que você possa entrar. Então, a criança vai aparecer fora dessa linearidade. Vai aparecer em situações que têm a ver com aquele quarto personagem, que fala de um lugar, de lugar nenhum, né? Para quem quer, para todo mundo e para ninguém, ao mesmo tempo, né? É um texto mais solto, que não tem ligação com uma história linear, definida, né? Como tem os outros três personagens. Então, Paulo, essa questão desse personagem, né? Que anda pelos espaços, ora urbanos, ora naturais, vamos dizer assim, ora já abandonados pelo homem. Dentro desse personagem também me remete a uma outra personagem que é muito plástica e bonita, né? A representação dela, né? Que é a moça que está, digamos, atirando o arco, né? O que isso significa dentro do filme, na sua visão como diretor? Bom, veja bem, ali são três, duas situações no caso, tem mais, né? Tem o making of, depois... Claro, vamos conversar sobre isso, com certeza, que também é muito interessante. Inclusive, seriam quatro, né? O sobrevoo, sobre o mar, né? Estão situando, né? Essas falas desse personagem que nós chamamos o enigma, né? Em situações estranhas, ora urbana, ora naturais e tal. A criança atirando, né? De repente, aí já estou dizendo, né? Eu estou adiantando. A criança, o arco e flecha é a prática. É a criança, é o ato, é a prática, é o fazer da criança, né? Certo. Onde a gente usa o arqueiro, porque o arqueiro, ele não se diferencia do arco. A prática do arco e flecha é um conjunto que funciona. Certo. Não tem um arqueiro mirando, não é como, né? São coisas únicas quando estão atirando. É uma coisa única, ele tem que estar muito mais intuitivo com a postura dele, para fazer o lançamento do arco, tanto que ele, né? Geralmente, ele lança para cima, né? Não é um tiro direto, né? Não é um tiro direto. Ele lança para cima, para dar o arco fazer o movimento, a flecha fazer o movimento. Então, isso tudo a gente utilizou mesmo para apresentar mesmo o fazer da criança. Certo. A importância da colocação, da entrega, de estar inteira naquele momento de fazer o tiro da flecha. Então, esse é o momento que traz para o filme, tanto que ele termina com essa flecha sendo lançada. Sim, certo. Enfim, até a questão vem assim, eu acho que é interessante trazer esses elementos para o debate, ainda que eu acho que tem certas coisas que precisam ficar no filme para a interpretação do próprio... Com certeza. Não é o diretor que precisa dar tudo certinho. Veja bem, isso é uma coisa que eu gostaria de enfatizar isso. Tem essa visão do enigma, como o pensamento, a criança, o pensamento. Sim. O making of, ele é um jogo, o filme é um jogo de adultos, mas um jogo infantil também, um brinquedo, né? Ok, ok. Você pode ver o filme como uma atividade lúdica, o fazer o cinema, como uma atividade lúdica dos adultos, como um jogo, como um brinquedo. É verdade. A criança fazendo... Então é a própria criação, é a criança como arte. A criança fazendo a arte. Fazendo a arte até o outro. E vocês se divertiram bastante pelo que dá para ver nessas cenas, né? Que dá essa quebra, digamos assim, dos momentos. E tem uma coisa que ajudou nisso, foi até o fato de não termos, por exemplo, um roteiro, uma decupagem, uma planificação toda exata. Nós, a maioria de todas as cenas, basicamente, tínhamos um texto base, sim, mas tínhamos toda uma montagem de equipamento, de situação, de aproveitar a iluminação, de mudar situações, de criar situações no momento da filmagem. Ah, ok. Certo. Então aí a criança surgia, de fato. Ela vinha com uma ideia, algum comentário de alguém, uma ideia de alguém, não, espera aí, aqui dá para fazer isso. E aquilo era incorporado. Certo. Então uma coisa assim, mais aberta, não tão fechada como o cinema industrial, né? Você deixa aberto e o movimento acontece mais, de uma forma espontânea, de uma forma mais lúdica, às vezes, mais alegre. Sim. A gente chegava, começava as cenas sempre com uma certa atenção, porque não tinha o que... Ah, não sabemos exatamente o que vamos fazer. Mas vamos ver, vamos analisar, vamos... E no decorrer da filmagem, como se a criança se instalasse, a gente começava a estar mais solto e, ao final, mais alegre. Certo. Então você sentia a diferença do começo da filmagem... Até o final. Até o final do dia da filmagem, daquele momento, daquele período, né? Uma instalação de uma alegria na criação que surgia durante esse movimento. É o próprio tema do filme revelado no seu processo, né? Ele surgiu, ele é quando começou a dar força para o tema, a forma com que ele foi feito. Ok. Eu acho que isso foi um ganho, assim. A gente não tinha isso previamente estabelecido. Foi uma contingência, sim. A gente aproveitou isso, eu tinha que fazer um filme num tempo curto, eu tinha um prazo para fazer um filme, né, que tinha bastante aberto, bastante possibilidades de desenvolver-se, de aprimoramento e tal, mas tinha uma limitação até, uma contingência econômica. Eu tinha um tempo para fazer, eu tinha um contrato com essas pessoas que estavam se dispondo a fazer o trabalho, delimitado por um valor que eu poderia bancar, né? Certo. E um orçamento bem mais curto do que o imaginado no começo. E é um filme de dois mundos, vamos dizer assim, né? Pelas cidades onde ele foi produzido, né? São Luís e Curitiba. Sim. Como que isso dialoga no filme? Vale a criar essas duas possibilidades, esses dois mundos que existem no próprio homem, né? Ok. O homem, ele traz o mundo da aparência, o mundo da superficialidade, aquilo que está na superfície e traz também o interior, um mundo que é mais, né, o culto, que está mais, né, que está na subjetividade, né? O filme, ele tem um componente bastante psicanalítico, né? Então, eu vou dizer assim, eu teria aquilo da consciência e do inconsciente, né? Estaremos trabalhando com esses dois elementos, né? Certo. Então, vamos dizer, aquilo, a aparência da cidade, a aparência da organização, né? Da organização urbana e tudo mais. E uma coisa mais natural, da natureza mesmo, do homem, né? Nas suas contingências, nas suas lutas interiores. Isso tudo me parece que o filme traz também. Inclusive essa coisa de usar dois ambientes bem distintos, né? Nós teríamos aqui um ambiente mais racional, aparentemente, o sul brasileiro, né? Mais capitalista, mais organizado, né? Mais europeu, né? Enquanto que o norte, lá, São Luís, Maranhão, uma coisa meio africana, né? Uma tradição afro-brasileira forte, uma tradição africana forte ainda lá, né? Então, pessoal, né? De características diferenciadas, né? Com várias culturas indígenas, africanas, né? Cultura negra, muito presente naquela comunidade, naquela sociedade. É uma produção absolutamente híbrida, então, se a gente for ver, né? Porque soma todos esses referenciais que você está me contando agora, né? Que traz, assim, o europeu, o africano e soma também o conhecimento, sei lá, dos três que estavam pensando ali o tempo todo, né? Coordenou o processo, então, soma muita, muita coisa, né? Inclusive, eu acho que vai além na própria questão da palpabilidade da imagem, vamos dizer, né? Porque em determinada sequência, seu personagem está dentro de uma... Parece uma pintura, mas também não é pela tridimensionalidade, né? Perfeito. E se faz uma pintura no próprio corpo pelo contato com aquilo, né? Sim. Agora, como que isso, de alguma maneira, chega ali no filme? Como que você vê essa questão? Que pra mim está muito clara essa tridimensionalidade, essa mistura das artes também, né? É, a gente trouxe bastante... No filme, a gente trouxe, tentou trazer elementos das artes, né? Desde teatro, tem uma cena que retrata uma situação de ensaio de um teatro. Desde a poesia, né? Outra cena que remete a Rambô, né? Com uma poesia desse, desse autor, né? E até a música, né? Com samba, com músicas mais populares e tal, que retratam outras artes dentro da... Agora, essa questão da imagem, a gente trabalhou também com essa coisa de trazer essa coisa da materialidade, da superficialidade e uma coisa mais por trás. O que está por trás dessa materialidade? Fazendo uma analogia com a questão da psicanálise, do consciente e do inconsciente, né? Nas imagens que se trabalhou, o filme, ele tem, nós usamos o que se chama, o que é, né? O full espectro. Ok. Que pega, na verdade, o full espectro seria a captação de todas as radiações de luz existentes. Certo. Desde o ultravioleta até o infravermelho. Na verdade, você pega uma câmera de fotográfica, a gente usou câmera fotográfica, né? Para fazer o filme, ele é digital, né? E a gente tira o filtro dessa câmera para deixar entrar os raios ultravioletas e infravermelho. E isso dá uma coloração totalmente diferenciada. E aparece em algumas cenas, em algumas situações, e não por acaso, né? Dessas cenas que tem essa coloração diferenciada. Mostrando exatamente aquilo que não é visível ao olho nu, mas que está aí, que existe. Uma imagem que eu estou olhando aqui, eu só estou vendo aquela radiação... Só aquilo que... A gama que o seu olho consegue interpretar. Consegue perceber. O ultravioleta não aparece, nem o infravermelho. Ali nós temos uma gama completa daquilo que está por trás. Dizendo que, também pela imagem, né? Que tem mais coisa do que aquilo que está visível. O invisível, né? Tornando... Toda imagem tem outros planos ocultos, talvez, que aparecem. Isso vai aparecer na composição das cenas. Elementos que mostram o que está por trás disso. Tem uma cena da aula lá, que um professor está dando a aula e tal, né? De repente, aquela conversa dos alunos é uma aula meio monótona, uma cansativa, meio alienante, ele escrevendo o quadro, enchendo o quadro de texto, né? De repente, um silêncio e só o barulho do giz. É aquele peso, aquele cansaço, tanto do professor, como dos alunos. Certo. Então, a cena traz... É uma formulação que a linguagem usada nos permite trazer elementos que saem da realidade. Mas é aquilo que eu poderia estar percebendo olhando com outro olhar. Percebendo aquele cansaço daquela aula e daí traz na imagem, no som, no silêncio, aquele som do giz, pecta, né? Um som monótono. Então, a gente usou essa linguagem. A gente usou... Eu digo assim até para uma certa... Às vezes o pessoal comenta que existem duas linhas no filme. Uma linha plástica, que é a das imagens, com uma cor assim, um trabalho assim... Eu acho um trabalho belíssimo, usando o full spectrum e tudo mais, mas um trabalho belíssimo de fotografia da equipe dos produtores lá, dos câmeras, né? Do câmera lá, o Evandro Martim, que fez um trabalho assim, perfeito, eu acho, de fotografia. Então, tem essa linha plástica, assim, muito bonita, muito poética, né? E tem uma outra linha que vai em paralelo, que é uma linha mais dura, que é uma linha do pensamento, da racionalidade, né? Que o filme se compõe dessas duas linhas que, às vezes, entram até em contraposição. Uma se contrapõe à outra. Uma é mais fluida, mais leve, mais, né? Se leva mais para uma sensibilidade e a outra para uma coisa mais pesada do pensamento, da racionalidade. Que é baseada na palavra, no texto, né? No texto falado, até a relação do professor com alunos ali, uma coisa até meio didática. Certo. Mas criando essas duas linhas paralelas que buscam essa convergência e trazendo essa realidade do homem mesmo. Sim. Vivendo essa coisa da consciência, do pensamento consciente e dessa coisa mais inconsciente, mais a sensibilidade humana mesmo. Certo. Como o processo é sempre interessante perguntar, como que é dirigir e estar em cena ao mesmo tempo? Cada ator tem o seu... Que vai para a direção, tem o seu processo, a sua forma. Como que foi para você fazer isso? É uma... Olha, foi uma primeira experiência fortíssima de entrar como ator. Eu tinha feito atuações já, né? Nos curtas, eu atuava, escrevia os textos, atuava, eu trabalhava mais no roteiro, no texto e na atuação. Não na direção. Isso foi uma primeira direção. Então foi um trabalho, foi desafiante. Agora foi uma entrega mesmo de se estar tentando perceber lá dentro e fora, ao mesmo tempo. O que é o grande desafio, né? E o seu filme, ele trouxe isso de riqueza, porque o filme também se propunha isso. De trazer essa composição entre dentro e fora e como é que isso se dá. Inclusive o making of, que está lá, ele traz isso, ele traz a vida para dentro do filme. Sim, sim. É o real, é a vida real dentro do filme. É a quebra da parede lá, né? Exatamente. É a quebra da ilusão da montagem, vamos dizer assim. É uma linha brechtiana e tal, né? Exato, exato. Baseado... Eu gosto muito dessa visão, dessa sacação do brecht, né? De quebrar essa, de criar esse estranhamento, de quebrar essa coisa da quarta parede lá e tal, né? E depois você entra de novo. E daí você sai e entra, você faz o jogo, né? O que está dentro e o que está fora. Eliminando essa distinção entre dentro e fora. Então a situação mesmo minha também, né? Como ator e como diretor, fazia isso. Eu estava dentro e fora ao mesmo tempo, tentando ver, né? Claro que tinha o apoio da equipe. E falando, peraí, isso não está bom. Daí a gente vai lá ver. Toda a coisa. No cinema, né? Não, refaz. Várias vezes, várias situações que se estava refazendo, porque, né? Faz de novo, sim, sim, claro. Faz de novo, né? Normal, mas existiu esse jogo todo o tempo. E o making of dentro do filme traz exatamente essa mesma... Além de ser a criança, né? Criança-arte, né? Sim. Uma visão nitida. Agora, uma outra questão interessantíssima, né? Como que é a recepção das pessoas à sua obra? Bom, aqui em Curitiba nós tivemos uma experiência bem específica, né? Nós levamos o filme para a Cinemateca, para fazer um teste de audiência. O filme estava praticamente finalizado, mas ainda não tinha sido batido martelo, vamos dizer assim. Então, levamos o filme para lá, fizemos seis apresentações, convidando pessoas através de internet, através dos meios possíveis de contatos, né? Basicamente, no verbal, nos contatos, né? O corpo a corpo e usando o Facebook, esses instrumentos, né? Então, convidamos pessoas para assistir e para poderem opinar, inclusive. Então, fizemos assim um levantamento, tinha uma ficha lá que as pessoas diziam que se gostavam ou não e fizemos debates, todas as sessões. As seis sessões, conversas. Após a sessão, a gente conversava com as pessoas. O que sentimos assim, foram 600 pessoas que participaram, desculpe, 400 pessoas em seis dias. Em seis dias, certo. De todo esse processo. É, 400 pessoas que participaram lá na Cinemateca em seis dias. A gente tem assim uma avaliação, assim, de torno de 30% que permaneciam no debate, que comentavam, que faziam considerações, que discutiam o tema, né? Que queriam saber coisas e queriam falar, apresentar ideias sobre, né? Sobre o que que viram. E aquilo que eu estava dizendo, o filme, ele remete a essa possibilidade, traz essa possibilidade e acho que é perfeito. Porque tudo o que a gente fez, tudo o que eu pensei, que eu estou falando para você aqui, para fazer o filme, ele serviu para fazer o filme. Certo. Não é o filme. O filme é o resultado. A obra caminha por si mesma depois. Ela começa a adquirir a sua própria, isso eu senti no fazer. Tem momentos que ela dizia que ela queria isso, que trazia a necessidade de alguma coisa. Tem o encontro do personagem, Enigma, com o professor numa baia junto aos cavalos. Num momento em que aquela cena, por exemplo, não estava nem pensada. Esse ator era lá de São Luís. Certo. E a cena era feita aqui em Curitiba. E daí, no momento em que estávamos filmando a parte de Curitiba, a gente ia incorporar, casar duas cenas, uma de lá e tal, preparada e jogar, casar as duas imagens e tal. Na hora que eu estava fazendo essa cena aqui, em Curitiba, lá em São Luís, no Purulã, não, no Maranhão? Sim, sim. A gente chegou... É um São Luís também. Também São Luís. A gente chegou e sentia a necessidade de ter aquele encontro dos dois. Certo. Do personagem Enigma com o personagem do professor. Que ele estava vendo uma interação meio assim, meio ainda telepática, uma coisa assim, né? Sim, sim. Eu vi alguma coisa e tal. Mas ali surgiu a necessidade clara pra mim desse encontro. Aí eu mandamos vir, o rapaz veio de lá, de São Luís, pra fazer aquela cena e tal. Pra mim, então, fizemos outros trabalhos aqui com ele. E fechamos ali. Sim. Então, o filme mesmo pedindo. Aquela cena... É preciso, né? É preciso. De alguma maneira, de alguma forma, esse processo todo me conduziu até essa necessidade de estar aqui. O que seria impossível num roteiro extremamente planejado, né? Exatamente. Fechado já, né? Fechado. E isso surge na hora que as pessoas trazem as suas percepções do que elas viram no filme. De repente, não é por aí que eu estou falando que aquele personagem era isso, que a criança está ali naquela situação. Eles estão vendo outras coisas na sua percepção mesmo. E são verdadeiras porque o filme traz isso pra ele, pro telespectador, pro espectador ali, né? Sim. Que está ali assistindo e percebendo alguma coisa que não estava exatamente como o diretor estava pensando. O diretor precisou daquilo, no meu caso, eu precisei sim pra poder trazer. Sim, sim. Fazer daquele jeito. Sim, sim. E que é um encontro silencioso também, que eu acho mais interessante também. Porque muitas vezes o cinema, ou digamos a essência do cinema, às vezes está no silêncio. Está naquilo que não se fala. Que é esse caso dessa cena, exatamente. A troca de olhares e... Exatamente. E é isso, né? Tinha uma fala ali, e daí foi, não, não precisa de fato. E tem alguns momentos, né? Outras situações do que o silêncio, ele realmente, o próprio quadro lá, a pintura, que o personagem entra e se faz dentro da pintura e é feito pela... E ele faz a pintura e é feito pela, né? Uma coisa de meio Asher, né? Dentro e fora e tal também. E ele ali também, um silêncio, né? Um som nenhum. Não precisa. Então tem outras cenas também, um carro, a mulher chega no mar e tal, num estado, né? Que tem um silêncio total. Mais um detalhe, um silêncio que não é... Eu pedi, tira, qualquer som. Não deixa linha de som na gravação, porque vai ficar um... Certo. Anulou o som. Aqui não. Simplesmente cortou. Certo. Não tem a gravação do som ali. Certo. Do som nem do silêncio, né? Mas é uma coisa assim que... É um não som, vamos dizer. Não som mesmo, né? Total, né? E aquilo marca bem o estado em que ela... É como se ela anulasse, porque tem um mar, né? Um mar com uma rebetação e tal, né? Como se anulasse aquele som do mar. Aquele som que, logicamente, poderia estar ali na gravação, enfim... Exatamente, estava ali, né? Mas não estava, mas não estava. Então essa é a conotação mais psicológica, mais psicanalítica, né? Da influência de quem está ali vivendo aquilo no ambiente. Alterando a situação até dos... Eliminando e imudecendo o mar. Certo, certo. Paulo, muito obrigado pela sua presença hoje aqui. Por compartilhar os seus conhecimentos aí e as experiências que você teve nesse filme, né? Espero que... Se tem outros projetos aí que eles deem muito certo e que a gente, por favor, volte a conversar sobre produção audiovisual e cinema em breve. Eu que agradeço, Carlos. Eu acho que é um prazer enorme estar aqui e poder estar conversando e trocando ideias sobre esse trabalho. E a gente vai continuar indo adiante. Por favor. Muito obrigado. Obrigado. O Cine Federal de hoje fica por aqui. Atente aqui embaixo que estão os nossos endereços do nosso blog e também das redes sociais. Curta a gente por lá. A gente volta na semana que vem. Um forte abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.